Os caras descontrolando a quebrada aí, ó Ó a ponte de vilão, minha puta aí, ó Os caras descontrolando o pessoal aqui, ó No cabo dos alemães Acabou, acabou 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 Pô, a parte de criança Olha moleca, uma parte de criança Os caras descontrolando a quebrada Moleca, uma parte de criança Moleca, uma parte de criança Olha Olha os caras descontrolando Uma parte de criança é a quebrada Que desse cara aqui de ti Os caras do momente Olha, olha Olha, olha A prendida frosta A prendida fruta Pra string Olha, moleca A prendida fruta Olha o desbloqueado aí, ó. Vai estar de espreinar a mão aí, ó. Vai parar, vou comer na ponta aí, ó. Vai parar de ser mais que espreinar a mão aí, ó. Vai estar de espreinar uma pataca no mal. Vai parar de ser mais que espreinar uma pataca no mal. Vai ficar de espreinar a mão pra soltar no mal, Jadion. vai ficar de espreinar a mão pra soltar no mal. Tira a fonte! Vai, vai ficar de espreinar a mão aí. Vai ficar de espre trás da mão. Vai ficar de escalada! Vai ficar de esprez. E aí 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 As crianças, hein, velho? Tá assistindo as crianças, velho? Tá assistindo as crianças, velho? Cadê a sua? Não tá doendo muito. Eu tô doendo muito. Eu vou pôr! Eu vou pôr!